Olá gente, vamos gravar aqui para o canal. Hoje eu vim na procura de Antônio aqui. Vou procurar aqui ver o que é que ele tá inventando. Antônio, o que é que você tá fazendo aí rapaz? O que é que você tá fazendo aí rapaz? E aí beleza? O que é que inventa? Minha mulher saiu e deixou a ônibus pra eu lavar aqui esses produtos. Rapaz? Aí eu tenho que lavar, né? Se ele não lavar, a gente vai dar um pau nele. E aí rapaz? Olha o pau aqui já. Olha o pau aqui ó já. Mara grande. Aí é padarões rapazes? É assim ó. Eita pois a boca não tá boa não Antônio? A boca é quente. Aí ela foi na casa da mãe dela mas deixou a ônibus pra eu lavar. E digo mais viu? Hum? Serve de exemplo pra qualquer um cidadão até você mesmo. Na hora que chegar em casa que a sua patroa tiver com a tarefada ali. Com muitas lutas pra fazer. Dê uma ajudinha pelo menos nos troços pra lavar. Que já ajuda a dona de casa. Ela fica satisfeita com o cidadão. Com certeza. Entendeu? E se eu não quiser lavar? Aí se você não quiser lavar aí você vai entrar no poço. Entendeu? E é assim é? Aí fica mais difícil. O que é meu padrão? Pois assim é virado na boca viu? Entendeu? Aqui ó. Só deixou. Isso aqui viu? Lavar. Mas aí é o seguinte. Se ela chegar e não... Entendeu? Hum hum. Se tiver lavado aí é o seguinte. Aí o... A madeira deita. A madeira deita. Aqui ó. Faixa de alumina aqui ó. Ela já... Ela que me ensinou. Faixa de alumina. De alumínio né? É. Pra lavar o... Os troços... Os alumínios. Uhum. Pra dar um impacto. Quer dizer que se não lavar o coco é seco. Não. E a miúcia já tem gente. Rapaz. Entendeu? E aqui? E essa água aqui então? Essa água aqui é correndo. Vai correndo. É água correndo. Só quando chove. Só quando chove. Quer dizer que parou a chuva. Já não tem mais água. Entendeu? Tô entendendo. Não tem água não. Uhum. Tá entendendo? E ali é um ninho de que? É. Um ninho. Aonde? Aí é um ninho de... Lavadeira. 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 E é rapaz? É lavandeira sabe? Hum. Conhece? Conheço. Lavadeira. Mas a lavadeira hoje é você viu? A lavadeira hoje tá sendo eu. Exatamente. E é? É. Ah. Entendi. Então é por isso que você já lava aqui né? Porque aqui é o canto das lavadeiras né? É. Entendeu? Tô entendendo. Você tá entendendo como é o conceito? Tô sim. Hum? Tô. Verdade. Pedrinha dica aqui na frente. Pedrinha dica aí. Bacana. Entendi. Sim. Então faça a sua tarefa aí. Senão... Não. Senão o cancão pia viu? Não. Eu tô fazendo aqui. Tá? Não. Mas se eu não fizer. Mas você tá deixando a gruta toda aí. Não. Acho que é isso. Não? Se eu deixar eu apanho meu patrão. Apanho com esse pedaço de pau aí. Aí tem que lavar. Tem que lavar bem lavado. Tem que lavar bem lavado. Entendeu? Certo. Tô entendendo. Tá entendendo? Uhum. Oh! Segura aí Antônio. Escorreguei. Segura aí rapaz. Olha aí. Tá rindo mais dele aí viu? Ó Pia Matrinha. Agora Matrinha vai dar um casco. Olha. Olha aqui. Olha. Olha aí ó. Esse barro ali. Esse barro aqui ali é. Olha. É liso né? Olha. Tá vendo? A gente vai ficando mal tá vendo? Tem que cair né? Que nada. Ô Pia Matrinha. 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 Você vai me guiar a roupa aí. É exatamente. É o que eu tô pensando. É o que eu tô pensando viu? A roupa não tem problema. O negócio é o que troço. Tá lindo. Agora eu já tenho que ir mais pra aqui porque ele lameou aqui ó. Mas rapaz. Aí tá lameado entendeu? Mas rapaz. Tá vendo aí? escorregou mesmo, além de queda coisa, além de queda coisa, tá escorregando aí, tá vendo, tô vendo, tá vendo meu patrão, beleza né, isso aqui, isso aqui nós já fizemos há 40, 40 anos, atrás nós fizemos isso aqui no rio, lavar roupa no rio e lavar troços, a minha mãe, e mais eu, eu sou o filho mais velho, de pai, então é o seguinte, aí como eu era mais velho, eu acompanhava ela, pra ajudar ela nas tarefas de casa, apreende? Entendido, já fiz muito isso aqui, entende? Entendido, manda um recado pra galera, né, que, se tiver um tempinho, ajuda a sua patroa, viu, ela vai ficar muito agradecida, ajuda as esposas, né, com certeza, né, as esposas também, é, as esposas também precisam de, entendeu, precisa de uma ajuda, né, lógico, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui não é muita coisa, mas já agrada a ela, tá vendo aí, a manga é de graça mesmo, ao vivo e a cores, acima é do jumento, né, quer dizer que ele gosta de cair, né, rapaz, não é, não é, ainda só que o barco cair, né, É caído, né? As asias de alumínio já estão terminando o processo, né? Já estão terminando o processo, né? Entendeu? Senão a madeira deita. Ok, com certeza, mandei. Entendeu? O processo é esse aí. Mas você deixa para tudo esse arte feito. Ô, Zezinho, vamos fazer uma imagem aqui assim. Entendo? Ô, Zezinho. Olha aqui o processo. Para quem que é preguiçoso, vai levar isso aqui, viu? Ah, vai levar a madeira, né? Vai levar a madeirinha. Quer dizer que vai ser hoje nos pinhas de Antônio. Hoje. Para quem for preguiçoso, ó. Mas eu não estou lavando aí. Eu estou lavando aí, Antônio. Eu estou mentindo só. Ah, você não apanha não, né? Para quem não ajudar. Que nem você, que eu sei que você não ajuda a patroa. Quer dizer que o menino aqui está vigiando você. É a ordem dela, né? É a ordem da esposa dele? É. Ah, pois a madeira vai deitar hoje, viu? Então, cuida aí. Ela disse que era para lavar em quantos minutos? Não. Não. Aqui quem manda é eu. E é? Ah, aí não. Oxê. Aqui o processo não é. Aqui quem manda é eu. Aqui é na hora que eu acabar. E é? E é? Aí também, aí não. Quer dizer que não tem hora marcada, não? Não. Aí é demais também, né? Não tem hora marcada, não? Oxê, não. Não tem isso, rapaz. Mas também, rapaz. Essas vasilhas são pouquinhas. Você tem que terminar rapidinho. Olha aí. Você tem que repensar a dona de casa. Olha aí. Olha aí. Olha o brilho, ó. Olha. Aí está certo. Olha. 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 Vou escorar aqui, ó. Olha. Mas qual foi o recado que ela disse? Olha aí. Olha. Ficou no grau. Oxê, cuidado que isso aqui está na mesma pessoa. Entendeu? Ficou no grau. Você está entendendo? Ô. Melhor do que isso aqui de tarde, né? Muito bom. É? Muito bom. O cacete não é santo, mas obra é milagre, viu? Claro. Você mesmo. Né? É. Se ele não lavar, só quem está esperando ele ali. Isso é uma lãzinha. Já está com um pedacinho, Paulo, ali, tá? Está vendo? Batei nele. Será que... Será que ele caminhou bem? É o ar de quem? Olha de madrinha. Fala assim. Se você não acabar quando eu voltar, eu vou lhe dar uns papos. No pé do vidro. Oxê. No pé do vidro. No pé do vidro. Está vendo? No pé do vidro. Ei. Agora, eu já sei que não é tão pela vontade. É? Eu já sei que você está lavando aí não tanto por vontade, mas com medo da madeira deitar. Mas isso aqui eu estou acostumado a fazer. É? Geralmente eu estou ajudando ela nas tarefas. Faz parte, né? Hã? Faz parte, né? Eu só não sou muito de passar roupa, né? Hã? Mas as outras tarefas é passar pano em casa. Poxa, isso é mole pra eu. E caso contrário, Alanzinho? O que? Caso contrário, se ele não fizer isso aí. Vai de canção. O que? Regra os pinhacos e agora é no pé do vidro. Está vendo aí? E aí todo catagô. Mas fazer o que, né? É de cabeça. Homem de velho de perna. Virei saco de pancada agora. Já está terminando. Oi? Já está terminando. Já terminei. É a última. Vou mostrar aqui. É a última. Beleza. E agora vai tomar um banho aí ou não? Não, agora não. Não? Não, deixa pra próxima. Deixa pra próxima, né? É. Deixa pra próxima. O banho vai tomar em casa? É, o banho em casa. Pronto. Aposta certa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar carona também até ali em cima. Valeu. Missão cumprida. Missão cumprida. Certo. 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 Beleza pura. E o vigia está aqui só? Hoje não vai ter couro vermelho hoje não. Hoje não vai ter não. Mas que sabe na próxima. É porque eu lavei bem lavado os poços. Está tudo bonitinho aqui, ó. Aí está certo. Entendeu? Uhum. Cuidado não cair aí, viu? Está meio liso ainda. Está liso. Está liso. Esse barro aqui é... Entendeu? Está liso. Esse barro aqui é... Esse barro aqui é... Barro de louça. Barro de louça. Barro de louça. Segure. Barro de louça. Barro de louça. Barro de louça. Vamos seguir. Vamos levar isso aqui e ralão. Certo. Deixa a vara aqui. Beleza. E ir na próxima. Talvez na próxima precisa. Talvez na próxima precisa né? Talvez na próxima precisa né? Talvez na próxima precisa. Pronto? Pronto. Simbora? Simbora? Simbora que a noite é d'água, né? A noite é d'água. Então gente, vamos aqui cortando aqui, essa caatinga aqui, vamos para nossas casas, acompanhando o Antônio aqui, com uma bacia de preto na cabeça, se ele não fizer essa tarefa aí, a madeira deita, mas ele se livrou. Não é? A madeira deita, irmão? Ou não? Não. Não. Pois a Alainzinho disse que deitava. Deitava se ele não fizesse. Era? Então? Quer dizer que missão cumprida então? Ah, missão cumprida aí agora tá cumprida, né? Então, recado aí para a galera. Oê? Recado para a galera aí. Recado. Então galera, tamo junto aí. Cadê aquele joinha para o canal, para o trabalho do amigo aí. E vocês, donos de casa, peguem no pé do seu marido e dão uma ajudinha a vocês. E tomam junto, viu? Esse é o recado que eu deixo para vocês. Tenham uma boa noite todos com Deus. Valeu. Tchau, tchau gente. Até a próxima. Vão lá no canal, deixe o like no joinha. Se inscrevam lá. Tá bom? Deus abençoe a todos.